Música Salve, salve galera, meu nome é Milena Teruel Estamos começando mais um Bom Dia Fábrica Bom, eu não apresentei programa sozinha Na verdade eu não toco programa sozinha Quem toca é o Douglas, então solta a voz, Douglas Deixa comigo Música Quando a esperança é de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E por isso olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Ó, quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Com você Agora sim Vamos às nossas programações Hoje Às 13 horas Tem o programa Momento Dança Que o Roger apresenta pra gente Tá sempre trazendo Um pouquinho da história De uma dança diferente Tá, então Fiquem ligadinhos Às 13 horas Momento Dança Às 15 horas Nós temos Dramaturgia na TV Tá bom Pra você que curte novela É... Não dá pra perder esse programa Porque a gente descobre, ó Vários babados Das novelas Tá, então Fiquem ligadinhos Hoje Às 15 horas Dramaturgia na TV Já às 17 horas Nós temos Nosso amado Hip Hop musical Vitão Arrasando na apresentação Sempre É... Arrasando nas curiosidades Também Então Tá maravilhoso Às 17 horas Hip Hop musical Às 19 horas Temos aí O nosso Hora do Terror Tá bom? Não percam Este programa Eles estão com Contos aí, ó Maravilhosos Maravilhosos E horrível Então acompanhem Pra vocês Pra vocês que curtem aí Este universo, tá? Então Às 19 horas Hora do Terror Então agora Então agora Para a formação cultural É... Tá rolando Vai rolar Os vídeos Hoje também Do workshop De férias E também Do nosso hashtag Biblioteca Tá bom? Então fiquem ligadinhos A qualquer momento Que a gente libera ele E hoje é dia da nossa hashtag Vocês na fábrica Tá bom? Então hoje Nós estaremos repostando Algumas fotos Vídeos Enfim Alguns stories Que vocês marcarem a gente E utilizarem a hashtag Vocês na fábrica Tá bom? Então Usem e abusem Dos posts hoje Que a gente vai amar Matar essa saudade de vocês Agora vamos então Ouvir mais uma música Na voz do Glitz E aí eu volto Para o nosso Momento Dicas da Manhã Difícil demais De amar sim Sua timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você sumir Dá uma vontade Que passa o nome Faz uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer eu ser lugar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Ó Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Com a vida Por um beijo Eu quero ter Você pra mim Eu quero ter Você pra mim Eu quero ter Você pra mim Voltei para dar Dicas da Manhã Então vem comigo Vamos lá Então vem comigo A primeira dica Pra vocês É de uma O Miss Ele vai liberar Uma entrevista Que eles fizeram Com o Baixista Enfim Compositor Guilherme Tia Guilherme Entendeu né Vai estar aqui O sobrenome dele Péssima que sou Enfim O Guilherme Ele é baixista Produtor musical E ele deu Uma entrevista Muito bacana É Num projeto Do Miss Há um tempo Atrás Que é o Núcleo Experimental De Cinema Tá Então ele deu Uma entrevista Muito bacana Pro Miss E eles vão Estar liberando Essa entrevista Pra gente Lá no site Também No canal Do Youtube Tá bom Do Miss Então Fiquem ligadinhos Vai ser liberado Hoje Às 8 horas Combinado A segunda dica Que eu tenho Pra vocês É da nossa Amada Tereza Cristina Que ela está Realizando lives Todos os dias Com um convidado Diferente E com um assunto Diferente Tá bom Então Fiquem ligadinhos Que ela só aborda Assunto assim Super Enfim Super atual E importante De ser dito Tá bom Então Só Fica ligadinho No Instagram dela E também Já indo Pra nossa Terceira dica O pessoal do Teatro Mágico Também Continua fazendo lives Todos os dias Todos os dias No Instagram Dele Tá bom Às 12 da manhã Tá Então Fiquem ligadinhos aí também Porque tá muito bacana A programação deles Dá pra gente Curtir aí Com toda a família Tá Então Só ficar aí Ligadinho E a quarta E a quarta E última dica É pra lembrar Vocês Que hoje É dia De festival E intensivão Cultura em Casa Tá Entrem lá No site Do Cultura em Casa Pra tá conferindo A programação Certinha Com os horários Certinhos Tá bom Então É isso Ó Me despeço Por aqui De vocês Tá Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal Do Youtube TV Fábrica de Cultura Zona Leste E também Seguem a gente No Instagram Arroba Fábrica de Cultura ZF Tá bom Beijo enorme Tchau tchau E até mais tarde